Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é contigo e tudo no 43 sim, é estranho antes. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 1, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada. Me mostre para onde vamos fazer o pushback. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Atenção senhores passageiros do voo, gol, meia, zero, 5, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas, coloque-a sob o nariz e a boca, e puxe a... Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Cruzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as aves, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento, ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o avião estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar fidelado. Para fidelar o seu cinto, pune as pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da vivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança. Defocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Conjunto de sobrevivência em sua localidade. Iniciando o pushback. No caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Nós estamos preparando para o take-off. Por favor, adiante que o seu cinto, e a mesa, e a mesa, e a mesa, e a mesa, e a mesa. Por favor, observe a iluminação de cinto e apenas abrir o cinto, e apenas abrir o cinto, uma vez que a luz se transformou. Mocer não é permitido em porto, e tamper com ou desablar o cinto em lavagem é prohibido. Por favor, olhe o contato em casa, e diga a carta da casa para você. O cinto, e desejou um ótimo. O cinto é um bom planeado. Porto é um bom planeado. Um plano de energia. É um plano de energia. A gente não tem um problema de energia. Um plano de energia. O que acontece? Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. 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 Desconectando o rebocador. Vamos lá, só decolar, já estou aqui, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caution to rain. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.